O programa Saber Direito desta semana é com a professora Jéssica Ferracioli. O curso é sobre direito penal com enfoque no tráfico de pessoas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá telespectadores da TV Justiça, me chamo Jéssica Ferracioli. Sou professora especialista em direito penal e advogada criminalista. Bem-vindos ao Saber Direito. Na aula passada, estudamos as distintas formas de tráfico de pessoas voltadas e atreladas à modalidade de exploração sexual. Então, vimos o tráfico de pessoas para a finalidade de exploração sexual, o tráfico de pessoas para a finalidade de exploração da mão de obra laboral, o tráfico de pessoas com a finalidade de extração de órgãos, tecidos e células humanas. E vimos também o tráfico de pessoas para casamentos forçados e para a finalidade de adoções ilegais. E ainda o tráfico de pessoas com a finalidade de exploração da mendicância. O tema da nossa última aula do curso dedicado ao estudo do tráfico de pessoas é voltado para a análise da tipificação do crime de tráfico de pessoas prevista no ordenamento jurídico brasileiro, precisamente nos artigos 231 que versa sobre a modalidade internacional de tráfico de pessoas voltado para exploração sexual ou prostituição de outrem. E ainda o artigo 231 A do mesmo diploma legal que versa sobre o tráfico interno de pessoas para finalidade de exploração sexual e prostituição. Passemos agora a análise específica dos crimes de tráfico de pessoas para a finalidade de exploração sexual previstos no ordenamento jurídico brasileiro no Código Penal de 1940. Passemos a leitura dos dois artigos. Artigo 231 do Código Penal tipifica o tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual. Promover ou facilitar a entrada no território nacional de alguém que nele venha exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro. Pena de reclusão de três anos a oito anos. Parágrafo 1º Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, comprar a pessoa traficada assim como tendo conhecimento dessa condição transportá-la, transferí-la ou alojada. Parágrafo 2º A pena é aumentada da metade se Inciso 1 A vítima é menor de 18 anos Inciso 2 A vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato Inciso 3 Se o agente é ascendente, padrasta, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima Ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção e vigilância Ou o inciso 4 Que prevê, nos casos em que há um emprego de violência, grave ameaça ou fraude Parágrafo 3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa Já o tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual Está previsto no artigo 231-A do Código Penal Brasileiro Sob a seguinte nomenclatura Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional Para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual Pena de reclusão de 2 a 6 anos Parágrafo 1º Incorre na mesma pena aquele que Agenciar, aliciar, vender ou comprar pessoa traficada Assim como, tendo conhecimento dessa condição, transferi-la, transportá-la ou alojá-la Parágrafo 2º A pena é aumentada se Inciso 1º A vítima é menor de 18 anos Inciso 2º A vítima, por enfermidade ou doença mental, não tem o discernimento necessário para a prática do ato Inciso 3º Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima Ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância O inciso 4º Há o emprego Quando há o emprego de violência ou grave ameaça O parágrafo 3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa Deste modo, passamos à análise dos tipos penais Que tipificam o tráfico de pessoas voltado exclusivamente para a proteção da exploração sexual e da prostituição Nas duas modalidades, tanto no tráfico interno quanto no tráfico internacional Tutela-se, tem-se como objeto jurídico, bem jurídico tutelado, a própria condição humana A sua dignidade de pessoa, repudiando-se o vil comércio de seres humanos Utilizados como objeto, em geral, visando obter alguma compensação econômica Para a prostituição ou outra forma de exploração sexual Em ambas as modalidades, o sujeito passivo Passivo trata-se da vítima de tráfico de pessoas Que é encaminhada para a prostituição Ou sujeita à exploração sexual Nesse caso, pode ser homem ou mulher Ou, de forma indireta, também se tutela a sociedade ou a coletividade O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa Já que se trata de crime comum Tanto no tráfico internacional de pessoas Quanto no interno O elemento subjetivo é o dolo Consistente na vontade de praticar a conduta Descrita nos dois tipos penais Subsumidos ao artigo 231 e 231A do Código Penal Brasileiro Sabendo-se que a vítima, o sujeito passivo Irá exercer a prostituição Ou será submetido a alguma forma de exploração sexual A conduta de tráfico internacional de pessoas Pode ser de duas modalidades Promover ou facilitar a entrada de pessoas No território nacional Para o exercício da prostituição Ou outra forma de exploração sexual Ainda a saída para exercê-la no estrangeiro Já no tráfico interno A promoção ou a facilitação do deslocamento de pessoa Se dá exclusivamente dentro do território nacional Para o exercício da prostituição Ou outra forma de exploração sexual Promover significa organizar Fazer acontecer Dar impulso, dar causa Ou executar uma atividade Facilitar é tornar fácil Ajudar Colaborando de alguma forma Ou deixando de reprimir o ato Quando existe o dever legal de fazê-lo A facilitação poderá consistir ainda Tanto com o fornecimento de meios materiais Para que a vítima seja sujeita A exploração sexual ou a prostituição Como por exemplo Dinheiro, passagens aéreas A promoção do transporte Ainda passando informações Sobre contatos ou locais A entrada no território nacional Trata-se do ato de cruzar fronteiras Enquanto que a saída é o ato De deixar para trás A demarcação territorial do nosso país Nas duas hipóteses Seja por via aérea Marítima Lacustre Ou terrestre O parágrafo primeiro Em ambas as modalidades Seja no tráfico interno Seja no tráfico internacional Corresponde A figura principal prevista no caput Portanto O parágrafo primeiro Em ambas as modalidades É equiparada A figura principal prevista no caput E responde pela mesma pena Quem? Agenciar Aliciar Transportar Transferir Alojar Ou comprar Pessoa traficada Assim como Tendo conhecimento Dessa condição Transportá-la Transferí-la Ou alojá-la De tal modo As condutas típicas Previstas No tipo penal Parágrafo primeiro Em ambos os artigos 231 e 231A Podem ser conceituadas Da seguinte forma Agenciar É atuar como agente Intermediário Ou empresário Explorando A vítima Aliciar É fazer a captação Recrutar Propagandiar Ou selecionar As pessoas Que serão Objeto De exploração Sexual Ou Exercerão A prostituição Sempre no âmbito De exploração Comprar É adquirir Pagar um preço Sendo que tal prática É Se traduz Na intensa Violação A dignidade Da pessoa humana Os professores Alessandra Greco E João Daniel Rassi Criticam A utilização Do termo Comprar Uma vez que Pessoa não é coisa Portanto Não pode ser comprada Nem vendida Trata-se Na opinião Deles De linguagem Vulgar Inadmissível Na legislação Mas é claro Que entende-se Que O intuito Do legislador Ao tratar O tema Dessa forma Foi coibir O ato De pagar Para Tirar proveito Da conduta Relativa De certa pessoa Que submetida Por uma situação De fragilidade Ou vulnerabilidade É Transportada Para o exterior Ou Conduzida Dentro Dos limites Territoriais Brasileiros Com a finalidade De prostituição Ou exploração Sexual Transportar Elevar Elevar De um lugar A outro Sendo Atividade Essencial Na dinâmica Do tráfico Internacional De pessoas Conforme vimos Ao longo Do nosso curso O desenraizamento Da vítima Do seu núcleo Sócio-familiar Ou Ambiente Social É Extremamente Importante Para que o Agente Consiga Perpetuar A exploração Da vítima De tráfico De seres humanos Pois a partir do Momento Em que a vítima É retirada Do seu seio Social Ela se torna Ainda mais Vulnerável Transferir É a variação De transportar Mas com a ideia De que foi levada De um lugar A outro Determinado Como por exemplo Transferida De um navio Para uma casa Enquanto que Na conduta De transportar Não há necessidade Da determinação Do ponto De partida Ou destino Final Que seria Como destino Final O local De destino Aonde seria A vítima Seria sujeita A exploração Sexual Alojar É dar pouso Ou abrigo Incriminando-se A conduta Daquele que Ao longo Do trajeto Da pessoa Ou após A sua chegada A mantém Em um Local De sua propriedade Ou posse Podendo ser Neste caso Residência Particular Estabelecimento De habitações Coletivas Tanto como Hotéis Pousadas Ou Uma pensão Igualmente Nos dois Artigos 231 E 231 Do código Penal Nas causas Especiais De aumento De pena Eleva-se A pena Pela metade Nos seus Parágrafos Segundo E incisos Meus caros Vamos à primeira Pergunta Da aula De hoje Olá professora Meu nome é Rodrigo Bacelá E gostaria de saber Em qual momento A produção voluntária Torna-se Coercitiva Ou exploração sexual É difícil Precisar Ao momento Em que A exploração Voluntária Torna-se Coercitiva Ou Que a vítima Se submeta A exploração sexual Aqui Diferencia-se A situação Da mulher Que foi enganada Coagida De alguma forma Foi obrigada A prostituir-se Daquela Que saiu Do país E emigrou Interestadualmente Ou Internacionalmente Lúcida De que exerceria A prostituição E portanto Não foi enganada Quanto a atividade Que iria desempenhar Mas Quanto as condições De trabalho De trabalho E de sua Exploração E deseja Abandonar O exercício Da prostituição E a impedida Daquela mulher Que recorre Às redes de tráfico Ou organizações Criminosas Para imigrar Ou emigrar Para prostituir-se E segue o trabalho Em condições Que entende De não serem abusivas Desse modo Paga Sua dívida A dívida Que foi contraída Com a organização Criminosa E segue Na opção Escolhida Vendendo Seus serviços Sexuais Assim Nas duas primeiras Situações Quando há o engano Ou a coação Quanto as condições De trabalho E exploração A prestação De serviços Deixa de ser Voluntária Razão Do que foi Previamente Negociado Com isso Cesso Consentimento Por não Corresponder De fato A realidade Sem poder Restar impune Essa conduta Delituosa Que transforma Uma pessoa Em objeto De exploração Obviamente Que uma linha Tênue Separa A conduta Autônoma Alicerçada Na autodeterminação Sexual E voluntária Praticada Como trabalho Eleita Como trabalho Distinta Da participação Na prostituição Em decorrência De se sujeitar A ameaça A coação Ao sequestro A força A fraude Ao abuso De uma situação De autoridade Ou de vulnerabilidade De modo que Estando caracterizado O tráfico De pessoas Ou não Todas as condutas Que estão Atreladas A modalidade De exploração Sexual Devem ser Repreendidas Na esfera Penal Assim Parte da doutrina Aponta Que Há uma condição De exploração Consensual Em diversas formas De tráfico De pessoa Seja No trabalho Forçado Na redução A condição Análoga De escravo Ou mesmo Durante O exercício Da prostituição Enfim No entanto As práticas Mais habituais Envolvidas Nesse contexto São A perpetração Das ameaças A não Restituição Dos documentos Antes apreendidos Até o total Pagamento Da dívida E a realização De ações Fraudulentas Violentas Contra Familiares E entes queridos Deixados No país De origem E ainda O recebimento De um salário Inferior Ao acordado E a obrigação Ainda De desempenhar Função Diversa Da que foi Combinada Pactuada Antes do agente Chegar A situação De exploração Assim Voltemos A análise Dos artigos Em estudo Passando-se Para análise Dos parágrafos Segundo Incisos Dos artigos 231 E 231 A do Código Penal Brasileiro Conforme dissemos O inciso Os quatro incisos Que compõem O parágrafo Segundo São causas Especiais De aumento De pena Elevando-se As penas Previstas No caput Pela metade Nesse caso No inciso 1 Em se tratando De vítima Menor de 18 anos Nos casos Em que A vítima Em razão De enfermidade Deficiência Mental Não tem O discernimento Necessário Para a prática Do ato Sendo Imprescindível Que o agente Deva ter o conhecimento Dessas circunstâncias Para Que essas causas Especiais De aumento De pena Sejam elevadas Pela metade Caso o crime Seja praticado Por ascendente Padrasto Madrasta Irmão Enteado Cônjuge Companheiro Tutor Ou curador Preceptor Ou empregador Da vítima Ou tenha assumido Por lei Ou outra forma Obrigação De cuidado Proteção Ou vigilância Também Responde Pela causa Especial De aumento De pena Correspondente Por fim O inciso Quarto Previsto Nos dois artigos Para ambas As modalidades De tráfico De pessoas Há A elevação Como causa Especial De aumento De pena No qual A pena É aumentada Pela metade Quando há O emprego De violência Grave ameaça Ou fraude Deste modo Quando há O emprego De violência Trata-se aqui Da violência Física Real Contra a pessoa Abrangendo-se Desde as vias De fato Até a violência Sexual Inclusive O homicídio De terceiro Que se oponha A levada Da vítima Cujas penas De violência Serão somadas As do crime Em comento A grave ameaça É a promessa De provocar Mal injusto E grave A vítima Ou alguém Próximo Dela Nesse caso O objetivo O objetivo Do agente É tolher A autodeterminação A liberdade De ação Da vítima E por tal razão Promove A promessa Promove A grave ameaça E a promessa De provocar O mal injusto A vítima Ou alguém Que tenha Ligação Emocional Com ela Já na Fraude Ocorrem aquelas situações Em que a vítima Não sabe Que está sendo Transportada Para exercer A prostituição Tendo-lhe sido Prometido Emprego regular Ou quando É impedida De retornar Em razão De ter tido Seu passaporte Retirado Ainda Nos casos Em que a vítima Apesar de ter Consciência De que Iria se prostituir Não sabe Irá se prostituir Não sabe Que fará Em melhores Condições De exploração De modo Que se não Tivesse sido Enganada E soubesse Das circunstâncias Reais Não teria Concordado Em ingressar No mercado Da prostituição Por último É importante Ressaltar O fato De que A noção Da exploração Sexual Deve ser Entendida No sentido De se obter Lucro A partir Da prostituição Realizada Por outras Pessoas E não Apenas No sentido Da prostituição Forçada Assim Na transnacionalidade Do crime Tráfico De pessoas Ocorre O seu Deslocamento Do país De origem Para outro Visando A entrada Em território Estrangeiro Sempre que Estiverem Presentes Os seguintes Elementos A parte Substancial Dos atos Preparatórios Sejam Realizados Dentro De um Estado E os Demais Em outro Estado Caso Exista A participação De um Grupo Criminoso Organizado Delinquindo Em mais De um Estado Ou Ainda Tenha Efeitos Substanciais Em um País Distinto Em última Instância Que a Conduta Objeto De violação Internacional Traduza-se Na intervenção Em qualquer Uma das Fases Do tráfico Ou movimento Transnacional De pessoas De um País A outro Por quanto As O tráfico De seres Humanos Se reveste De caráter Transnacional Quando as Vítimas Ingressam No território De destino Ou de trânsito Tanto Clandestinamente Como de Forma Ilegal Legal Como aparentemente Legal Com documentos De viagem Autênticos Ou Falsificados Mas Posteriormente Vêm-se Obrigadas A trabalhar Na indústria Do sexo Quando é Submetida A outras Formas De exploração Sexual Na Interestadual Na interestadualidade Sucede-se O traslado No interior Das fronteiras Entre os Estados Nacionais Tendo em vista O deslocamento Dentro do espaço Territorial Com qualquer Finalidade De exploração No caso No ordenamento Jurídico Interno Apenas Voltado Para A exploração Sexual Ou exercício Da prostituição No que se refere A consumação Do tráfico Do delito De tráfico De pessoas Para parte Da doutrina Majoritária Inclusive Basta Para a consumação Do delito Na modalidade Internacional A entrada Ou saída Do país Sendo Desnecessário Que a pessoa Exerça De fato A prostituição Ou a exploração Sexual Para Luiz Regis Prado A consumação Do tráfico Internacional De pessoas Primeira parte Do caput Que se refere A entrada No território Nacional Do artigo 231 Dá-se Com Efetivo Exercício Da prostituição Ou outra forma De exploração Sexual Em regime De habitualidade Já Com relação A segunda Parte Do artigo 231 O delito Se consuma Com a prostituição Com a saída Do território Nacional Não sendo necessário Que exerça A prostituição Ou outra forma Prevista No parágrafo Primeiro Em ambos os artigos 231 E 231A Do Código Penal Brasileiro Para sua Consumação É necessário Que ocorra O agenciamento O aliciamento A compra De pessoa Traficada Bem como O seu transporte Transferência Ou alojamento No tráfico Interno De pessoas A sua consumação Se dá Com o efetivo Deslocamento De pessoa Dentro do Território Nacional Independentemente Do efetivo Exercício Da prostituição Ou outra Forma De exploração Sexual Minoritariamente Luiz Regis Prado Entende que A consumação Dessa modalidade Se dá Com o exercício Da prostituição Ou Da exploração Ou a exploração Sexual Seja praticada Com habitualidade No que Intocante A tentativa Majoritariamente Entende-se Ser admissível Em ambos Os casos Em ambas As modalidades De tráfico De pessoas Seja Modalidade Internacional Quanto na Modalidade Interna Nos casos Em que O agente Depois de Praticar os atos Tendentes Ao tráfico Por circunstâncias Alheias A sua vontade For impedido De consumar A entrada Ou a saída De pessoas No país Guilherme de Sousa Nutt Minoritariamente Entende que A tentativa Na modalidade Internacional De tráfico De pessoas É inadmissível Em razão De se tratar De crime Condicionado Vamos A segunda Pergunta Da aula De hoje Sobre o estudo De tráfico De pessoas Para fins De exploração Sexual Meu nome é Ana Luísa Menezes E eu tenho Uma pergunta O tráfico De pessoas Para fins De exploração Sexual Desenvolve-se Em concurso Com outras Modalidades De crimes O tráfico De pessoas Para fins De exploração Sexual Desenvolve-se Sim Em concurso Com outras Modalidades De crimes Pois A própria Dinâmica Que envolve O crime De tráfico De pessoas Em sentido Ampo Compreende Diversas Situações Peculiar Dos movimentos Migratórios E das novas Formas De criminalidade Que lhes são Inerentes E que dão Lugar A concorrência De vários Delitos Como Durante Na fase De exploração Na fase De trânsito Ou Na fase De recrutamento Conforme Já assinalado Ao longo Do nosso estudo Sobre o tema Tráfico De pessoas O tráfico De seres Humanos Desenvolve-se Em concurso Com outras Modalidades De crimes Sem os quais A empreitada Delituosa Não teria Êxito Destaque Para a formação De quadrilha Ubando Prevista No artigo 288 Do código Penal Brasileiro A falsidade Ideológica Prevista No artigo 299 Do código Penal A supração De documento Prevista No artigo 305 Do código Penal A falsificação De documentos Prevista No artigo 297 Do código Penal O uso De documento Falso Artigo 304 Do código Penal O estelionato Previsto No artigo 171 Do código Penal A corrupção Ativa Prevista No artigo 333 Do código Penal Bem como A corrupção Passiva Prevista No artigo 317 Do código Penal Ainda A concussão No artigo 316 Do código Penal Outros crimes Que também Pode ocorrer Na fase De exploração São o homicídio Previsto No artigo 121 O estupro No artigo 213 O favorecimento Da prostituição Ou outra forma De exploração Sexual Previsto No artigo 228 Todos Do código Penal A manutenção De casa De prostituição Previsto No artigo 229 Do código Penal O rufianismo Previsto No artigo 230 Do código Penal A mediação Para servir A lacívia De outrem Previsto No artigo 227 A extorsão Prevista No artigo 128 A extorsão Indireta No artigo 160 Todos Do código Penal Ainda A tortura Física Psicológica Prevista Na lei 9.455 De 97 O sequestro E o cárcere Privado No artigo 148 Do código Penal O constrangimento Ilegal No artigo 146 E a corrupção De menores Prevista No artigo 218 Também Do código Penal A frustração O direito O direito Asegurado A lei Trabalhista Previsto No artigo 203 A redução A condição Análoga De escravo Previsto No artigo 147 O trabalho Escravo Ou forçado Que ainda Não encontra Criminalização Tipificação No ordenamento Jurídico Brasileiro Apenas Aplicação Subsidiária Do artigo 149 Do código Penal Ainda O contrabando E descaminho No artigo 334 Do código Penal O furto Ou roubo De documentos Respectivamente No artigo 155 E 157 Do código Penal Lesões Corporais No artigo 129 Os crimes Ainda Relacionados A remoção E A extração De órgãos E tecidos Humanos Previstos No artigo 14 a 20 Da lei 9.434 De 97 E ainda Os maus tratos Previstos No artigo 136 Do código Penal Assim O delito De tráfico De seres Humanos Quando praticado Com outra Modalidade De crime Em que Haja Relação De contextos E ocorre Em conexão Ou continência Cujos fatos Criminosos Poderão ser Sopesados Em o mesmo Processo E quando Ao final Se confirmados Farão com que O traficante Seja condenado Pelos crimes Que praticou Momento Em que O magistrado Aplicará A regra Do cúmulo Material Das penas De cada Infração Nos termos Do artigo 69 Do código Penal Então por exemplo No caso Do tráfico De seres Humanos Ser praticados Ser praticado Com a finalidade De exploração Sexual Sexual No âmbito Interno Será A eles Serão somadas Todas as penas De crimes Que forem Perpetados No caso Se a vítima Foi sequestrada Para se Submeter Ao tráfico De pessoas Para fim De exploração Sexual Ou prostituição Será somada As penas Do sequestro Se durante O período De exploração Ela sofreu Qualquer tipo De tortura Psicológica Ou tortura Física Será Serão somadas As penas Previstas Na lei De tortura E assim Sucessivamente Bem Quanto a Competência Para processo De julgamento Do crime De tráfico De pessoas Na modalidade Internacional Nos termos Do artigo 109 Inciso 5 Compete Aos juízes Federais Processar E julgar Os crimes Previstos Em tratado Ou convenção Internacional Quando a execução For iniciada Num país E o resultado Tenha Ou devesse Ter ocorrido No estrangeiro Com relação A competência Para processo E julgamento Do crime De tráfico De pessoas A modalidade Internacional Prevista No artigo 231 Do Código Penal Brasileiro Conforme Disposto No artigo 109 Inciso 6 Da Constituição Federal A competência É da Justiça Federal Por determinação Constitucional De modo Que compete Aos juízes Federais Processar E julgar E julgar Os crimes Previstos Em tratado Ou convenção Internacional Quando A execução For iniciada No país E o resultado Tenha Ou devesse Ter ocorrido No estrangeiro Ou reciprocamente Com relação Ao tráfico Interno Previsto No artigo 231A Do Código Penal Brasileiro A competência Para Processo E julgamento Do crime É da Justiça Estadual Em ambas As modalidades De crimes A ação Penal É pública E incondicionada Deste modo Atualmente O Relatório Internacional Mundial Sobre Tráfico De Pessoas O Trafficking In Persons Report O Brasil Está classificado No nível 2 Em razão De o governo Brasileiro Não ter cumprido Totalmente Os padrões Mínimos Estipulados Na agência Na agenda Internacional Para eliminação Do delito Em foco Apesar De Continuar A Manter A promover Esforços Significativos Para tentar Coibir O crime De tráfico De pessoas Isso porque Nas condenações De crime De tráfico De pessoas Poucos Sentenciados Cumpriram A pena Privativa De liberdade Em razão Da pena Ser inferior A quatro anos Nos termos Dos artigos Do artigo 44 Inciso 1 Do Código Penal Brasileiro Pode ser Substituída Por penas Por penas Restritivas De direitos Sendo assim O tráfico Internacional De pessoas Tem a pena Mínima De três Anos Já O tráfico Interno De pessoas Tem a pena Mínima De dois Anos Então Nesse contexto Se o réu Não for Condenado Nenhuma Causa De aumento De pena Ou Não tiver Cometido O crime Em conexão Ou continência Com outra Modalidade Criminosa No qual Se somará As penas Dos delitos Praticados Não Cumprirá A pena Privativa De liberdade Mas sim A pena Em questão Será Substituída Por penas Restritivas De direitos Ainda O relatório Internacional Informa Que em 2010 Não houve Condenações Do crime De tráfico Interno De pessoas No ordenamento Jurídico Brasileiro Ainda Os serviços De abrigo E proteção Das vítimas Continuam A serem Suficientes Apesar Dos esforços Contínuos De Prevenção Ao turismo Sexual Infantil Também Não houve Relatos De processos Ou condenações Aos turistas Sexuais Devido Ao exposto Algumas Recomendações Ao Brasil Foram Determinadas Dentre as Quais Se destacam Aumentar Significativamente Os esforços Para investigar E julgar O crime De tráfico De pessoas De pessoas Previstos Nos artigos 231 E 231A Do Código Penal Brasileiro Que acabamos De analisar E ainda E ainda Alterar Vigorosamente A legislação Para poder Ser possível A aplicação De penas Mais rigorosas Aos infratores De tráfico De pessoas Para que seja Vedada A substituição Da pena Privativa De liberdade Por penas Restritivas De direitos Ainda O aumento Dos esforços Para Processar E condenar Os turistas Sexuais Que vêm ao Brasil Na busca Da prática De sexo Com crianças Entre outros Vamos então A terceira Pergunta Da aula De hoje Olá professora Meu nome é Carlos André Eu gostaria de saber Se o consentimento Dado pela vítima Exclui o crime De tráfico De pessoas Durante os debates Que foram realizados A época Que precedeu A elaboração Do protocolo Adicional Para prevenir E abolir O tráfico De pessoas A questão Relacionada Ao consentimento Foi Causa De inúmeros Posicionamentos Por parte Das delegações Governamentais E das organizações Não governamentais Isso porque O consentimento Pode estar presente Ou não Nos casos Em que a vítima É deslocada De um lugar Para o outro Para fim de exploração Sexual Nesse passo Em especial Destaca-se O fato De que Os seres humanos Utilizados Para finalidades De exploração Sexual Possui Como pano De fundo A vasta discussão Acerca da prostituição O seu livre exercício Isto porque Em geral A princípio A razão Que leva As mulheres Para a prostituição É econômica E algumas Mulheres adultas Elegem trabalhar Como profissionais Do sexo Como um direito Ao exercício A liberdade sexual Particularmente Podem se apontar Os seguintes Posicionamentos Ligados Ao consentimento Ao exercício Da prostituição Como forma De Prestação De De recebimento Da prestação De serviços Sexuais Prestados Pela profissional Do sexo Primeiro deles Via a prostituição Como um trabalho Legítimo E nessa hipótese Pode ser Plenamente Consentida Outro Considerava A prostituição Como uma violação Dos direitos humanos Das mulheres Sem poder De forma alguma Existir O consentimento Parte Argumentava Que uma mulher Poderia Ser considerada Vítima de tráfico Independentemente De ter ocorrido Força Ou engano Devendo ficar Caracterizado O delito De tráfico De pessoas Quando houvesse Uma participação De terceiros No deslocamento Da vítima Outro grupo Defendia Que A força O engano O engano Controvertida E por tal razão Os criadores Das políticas Públicas Os legisladores Optaram Por Optaram Para que os Estados-partes Fizessem Adotassem A condição Jurídica Relacionado A legalização Da prostituição Ou A regulamentação Conforme Seus ordenamentos Jurídicos Além disso Muitas Muitas Atividades Atinentes A indústria Do sexo Não se Referem Somente A prostituição Mas também Ao entretenimento Sexual Como um todo E As sites Com conteúdos Eróticos Enfim De outro lado Destaca-se A postura Abolicionista Ainda Adotada Pelo Brasil Em relação A prostituição De modo Que Tal modelo Não criminaliza A prostituição Em si Mas A exploração Da prostituição Alheia Ou seja Penaliza-se Terceiros Proxenetas Cafetões Que recrutam Organizam E ganham Algum benefício Com o exercício Da prostituição De outros Que a exercem Assim Se partirmos Do conceito De que a prostituição É a prestação Voluntária E previamente Negociada Dos serviços Sexuais Remunerados É importante Frisar Que o Código Penal Brasileiro Não pune O sexo Profissional Voluntário Com sentido Exercido Por maiores De 18 anos Tampouco Pune O cliente Que desfruta Desses serviços Mas Criminaliza Apenas E tão somente As condutas Que envolvam A facilitação E a exploração Da prostituição Ou outra Forma De exploração Sexual O que Significa Que o exercício Da prostituição No Brasil Não é crime Mas apenas A sua exploração Portanto No âmbito Do protocolo O consentimento Dado A vítima De tráfico De pessoas Não é levado Em conta Quando demonstrados O uso De meios Comissivos Enumerados Na definição Do tráfico De pessoas No artigo Terceiro Conforme Vimos ao longo Das nossas Aulas Assim Permite Que o livre Arbítrio Da vítima Seja limitado Pela ameaça Pelo uso Da força Outras formas De coação Rapto Fraude Engano Abuso Da situação De autoridade Ou vulnerabilidade Ou ainda A concessão Ou recebimento De pagamentos Ou benefícios Para se obter O consentimento De uma pessoa Que tenha Autoridade Sobre a outra Ainda Em se tratando De crianças No âmbito Do protocolo Menor de 18 Anos Toda ação De recrutamento Transporte Transferência Alojamento Ou acolhimento Ou recepção De pessoas Constituirá O crime De tráfico De pessoas Independentemente Se estiverem Presentes Quaisquer Dos meios Comissivos Enumerados Na definição De tráfico Assim Na trilha Desse entendimento Tão pouco Será válido O consentimento Prestado Por pessoas Que não Tenham Plena capacidade De discernimento Ou se encontrem Em situações De incapacidade Previstas Na legislação De seus países Assim É importante Mencionar Que o código Penal Brasileiro E as condutas Típicas Nos artigos 231 E 231A Que versam Especificamente Sobre o tráfico De pessoas Para fim De exploração Sexual Não exige Qualquer um Dos meios Comissivos Para caracterização Do tipo Penal Do crime De tráfico De pessoas Tampouco Há previsão Legal De qualquer Exceção De tráfico De pessoas Consentido Ainda que o Ofendido Tenha Outras opções Disponíveis Mas prefira A prostituição Como meio De sobrevivência Assim Os artigos 231 E 231A Do código Penal Brasileiro Também Não exigem Qualquer Tipo De fraude Ou coação Física Ou moral Para configuração Do tipo Penal Assim Fundamentando-se Na legislação Em vigor Sempre estará Caracterizado O tráfico De pessoas Para fins De exploração Sexual Desde que o Agente Pratique As condutas Previstas No artigo 231 E 231A Sem importar Se o indivíduo Está ou não Em situação De vulnerabilidade Se estão Presentes ou não Os meios Comissivos Mesmo Estando Presente O consentimento Válido Nunca será Excluída A tipicidade Por fim Na aula De hoje Vimos A análise Específica Dos tipos Penais Brasileiros Que criminalizam O tráfico De pessoas E versam Sobre a exploração Sexual E o exercício Da prostituição Previstos Nos artigos 230 e 231A Do Código Penal Brasileiro Eu agradeço A audiência De todos De todos vocês Ao longo Dessa semana Espero que vocês Tenham gostado Do tema Objeto de estudo Da nossa Aula Que tratou Ao longo Da semana Sobre o tráfico De pessoas Até uma próxima Oportunidade Tem dúvidas Sobre o assunto Mande um e-mail Para nós Saberdireito Arroba stf.jus.br E você também Pode estudar Pela internet É só acessar www.tvjustiça.jus.br E você também